Fala aí galera, Wesley Teixeira, estudante e pesquisador de ciência nutricional aqui, trazendo conteúdos para transformar sua saúde, sua qualidade de vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo. Hoje com foco especialmente para você que sofre com ansiedade, que sofre com depressão, que sofre com transtorno de bipolaridade, que sofre com qualquer transtorno e distúrbio emocional, seja uma pessoa que já usa medicamento ou não. O que acontece? O recado é para vocês, eu estou aqui no campo de futebol da minha cidade, onde geralmente tem as escolinhas aqui de várias idades para o pessoal treinar e assim por diante. O que acontece? Eu estou aqui descalço praticando o meu guard, o meu aterramento, o meu earthen. Provavelmente termos que talvez você nunca tenha ouvido falar, a minoria já ouviu e sabe o que é. E o que é isso? Nada mais é do que você ter contato com a natureza. E é esse o tema central do vídeo. Como a natureza pode ajudar você a combater depressão, você a combater ansiedade e assim por diante. O que acontece? Eu já tenho vídeos sobre o contato com a natureza e a sua importância. E fato é que quando você se conecta à natureza, o que acontece? Nós somos seres energéticos. E aí você troca energia com o fluxo central da Terra. Nós somos seres basicamente de elétrons, carga negativa. Ou seja, quanto mais carga negativa, e claro, não leve para o lado literal da palavra, mais positivos nós estaremos, né? E quanto mais carga positiva, menos saudáveis nós seremos. Ou seja, e o que libera carga positiva? Eletrônicos, né? TV, celular, redes Wi-Fi e assim por diante. Então, óbvio, são coisas que nós não conseguimos ver sem. E por isso se faz essencial você ter um contato frequente com a natureza. No caso, andar descalço na grama, na terra. Tomar um banho de mar, tomar um banho de rio, tomar um banho de cachoeira, que chega a ter uma concentração dez vezes mais de elétrons do que o mar, por exemplo. Mas, claro, qualquer tipo de contato com a natureza é válido. E aí uma coisa muito simples, gratuita, e que todo mundo pode fazer e se beneficiar. Inclusive é um dos pilares que eu ensino, um dos pilares de saúde que eu ensino no meu curso. E que os alunos se beneficiam, os quais, quando aplicam junto às demais mudanças necessárias, já reverteram diabetes, pressão alta, gastrite, doenças auto-imunes, né? Doenças consideradas incuráveis pela medicina convencional. Não estou aqui sendo um charlatã e prometendo cura. Mas fato é que quando você se coloca nos trilhos, dando ao corpo aquilo que ele precisa e tirando o que ele não precisa e que o agride, você vai estar reestabelecendo a saúde do seu corpo e ele vai dar o que você quer, seja reverter uma gastrite, uma enxaqueca, uma rinite, uma depressão, uma ansiedade. Inclusive a maioria, pode ser algo até polêmico, mas a maioria dos pesquisadores atualizados e renomados a nível mundial já afirmam que mais de 80% dos casos de depressão e ansiedade é apenas um distúrbio metabólico do corpo, ou seja, a pessoa inflamada, a pessoa sedentária, a pessoa que não dorme bem, a pessoa que não se nutre adequadamente, a pessoa que não tem o contato com a natureza, que é uma forma de nutrir o seu corpo energeticamente, como já mencionado. E aí o que acontece? Por que isso traz benefícios e pode ajudar uma pessoa depressiva e ansiedade? Inclusive se você não é e conhece alguém, compartilha esse vídeo para essa pessoa que pode fazer a diferença. Eu comecei a sair de sintomas depressivos de uma determinada época da minha vida quando eu comecei a fazer exercício físico saindo de 3 anos de sedentarismo aqui nesse campo de futebol descalço, na grama, em contato ao ar livre. O que acontece? Vocês podem ver árvores lá atrás, tem árvores aqui na minha frente, o céu azul. Tudo isso, você olhando conscientemente ou inconscientemente, vai causar um equilíbrio, uma modulação dos neurotransmissores. Tudo isso vai inibir, vai modular o cortisol, ou seja, a pessoa que está com cortisol elevado, que é o hormônio do estresse, geralmente o que ocorre no estágio de depressão e ansiedade, ou a pessoa está com cortisol muito alto, ou já passou tanto tempo com cortisol muito alto que está lá embaixo, a famosa fadiga adrenal e assim por diante. Em qualquer um dos casos, o seu corpo vai trazer um equilíbrio, ele vai modular esse cortisol, aumentar, se precisar aumentar, diminuir, se precisar diminuir, mas principalmente vai modular os seus níveis de melatonina quando você, durante o dia, está em contato com o sol. Obviamente você não precisa olhar diretamente, mas os raios solares entrando pela nossa retina vai modular a melatonina, que é o hormônio do sono. Obviamente, dentre várias e inúmeras outras funções, ação antioxidante, anti-inflamatória, que é a base de mais de 80% dos distúrbios emocionais, como já mencionado, uma pessoa inflamada, com distúrbio metabólico. Mas o que acontece? Você modula a sua melatonina, 9 horas da manhã eu estou aqui, vai modular a melatonina, que vai ajudar a eu ter um som regenerativo lá, 10, 11 horas, meia noite. Veja a importância de você ter contato com a natureza. Você olhar para o verde das árvores e para o azul do céu, para o branco das nuvens, isso já tem estudos mostrando que equilibra os seus neurotransmissores. A serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, do prazer, tudo que uma pessoa depressiva e que uma pessoa ansiosa precisa. Equilibrar os neurotransmissores, equilibrar os hormônios cortisol e melatonina, para ter um sono regenerativo, o sono é um dos principais pilares de saúde, que se equilibrados vai trazer benefícios imensionáveis, vamos criar uma palavra aqui. Mas é isso, pessoal, você tendo esse contato com a natureza, você percebe a diferença? Talvez, dependendo do seu caso, você já perceba a diferença até no primeiro dia. Mas eu digo, se desafie, seja você que vive dentro de casa, que não tem motivos, não quer buscar mais motivos para viver, uma semana, um mês, tendo contato com a natureza, andando num parque, fazendo uma trilha, correndo, como foi o meu caso, começando a correr descalço no campo de futebol, indo na praia, se você tem essa possibilidade, numa cachoeira, e aí você vai perceber a diferença do quanto isso impacta, e talvez seja uma mudança mais simples, porque você falar para um depressivo, mudar a sua alimentação, que é eliminar industrializados, principalmente, junk food, às vezes o único momento de prazer da pessoa no dia é comer um lanche, uma pizza. Obviamente, tem que rever esse conceito de felicidade, isso não é felicidade, é apenas prazer imediato. E quando você se afunda em prazer imediato, já diria os filósofos há séculos atrás, o desfecho no final da vida não é muito bom. Você realmente chega com arrependimento na sua vida, porque você, inconscientemente, lá dentro de você, percebe que não alcançou o seu potencial máximo. Então, se você está passando por esse momento, entre em contato com a natureza, se equilibre energeticamente, que isso também vai facilitar seu processo de mudança alimentar, de te nutrir melhor, de praticar uma atividade física, de melhorar seu sono, e aí, claro, vai ser um efeito em cascata positivo, vai ser uma mudança positiva que vai te colocar num outro rumo. E aí você percebe que, quando você se coloca no controle da situação, para de se vitimizar, faz aquilo que precisa fazer, deixa de fazer aquilo que agride seu corpo, você percebe que isso vai trazer resultados muito bons. Então, basicamente, é isso, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like pra ajudar o nosso canal, deixe nos comentários alguma dúvida que ficou, sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça, e, principalmente, compartilhe com as pessoas que você ama, nos grupos de família, porque hoje todo mundo tem algum grau de ansiedade, de depressão, ou conhece alguém que tem, ainda que não tenha o diagnóstico, tenha aqueles momentos de melancolia, que a pessoa tem, que pode ser uma falta nutricional, uma falta de contato com a natureza, hoje, principalmente em cidades grandes, ninguém se conecta com a natureza. Mas é isso, pessoal. Fica essa lição aí pra vocês, e espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho